Dia 24, vai ter a live eu e a Sandra. E vou falar também do jeito que eu... Pra contar pra vocês como é que é a parada. Na live? Vou contar. Sua sogra vai participar? A minha sogra não vai, mas olha a vibe que você deu essa dica. Essa ideia. Essa ideia. Foi bom, Louto? A Deide, você vai participar da live. A minha sogra jovem, não, olha se ela é linda ou não. Pode mostrar aí. Linda, maravilhosa. Tomando uma brecha. E bebe. Bem pra caralho. Aí, seu Júlio, chupa o ex-marido dela. Põe aquele funk de fundo, ela já é... MC Hollywood cantando aquele funk. Quequel cantando. Malboro, que era famoso lá no Rio. Malboro gostoso era outro Malboro, que eu parei com esse negócio. O Corinthians tá devendo agora, parece, 2 milhões de reais pro Jonathan. Você acha que vai dar jeito o Corinthians, gente? Eu não aguento mais falar. Tanto é que eu não quis nem falar na TV. Eu não tenho mais, assim... Da onde vem tudo isso. Eu não tenho mais, eu não consigo mais falar sobre isso. 2 milhões pro Jonathan, 9 jogos. E fez um jogo. Ontem foi o Júcilei. Antes de ontem foi o Maicon. Hoje é o Jonas. Aí já tem aquele menino lá do Atlético Paranaense, né? Que entrou também na justiça lá, o zagueiro. Paulo André. Paulo André. Também entrou. O que fazer? Não sei, eu não sei o que falar. Eu também não sei. Eu acho que a coisa fugiu completamente do controle. Do controle. E não sei como vai se resolver. Mas que amanhã já entra o outro. Cada dia aparece uma dívida nova. E então, infelizmente... Ele joga na Espanha hoje, né? Jonas. O Jonathan joga na Espanha hoje, né? Jonathan. Ele só fez um gol com a Campeonha. Um gol, 9 jogos. Você já tem que seguir só pelo nome, né? De Lanhance. Que foi uma pica da televisão, seu pai. Seu pai foi o Kid Bengala. Meu pai foi um monstro. Seu pai foi um monstro. Aqui na Branca também. Seu pai fez eu entrevistar eu mesmo. É mesmo? Seu pai fez. Que ano isso, cara? Quando ele voltou em 2007, quando eu saí da Record, seu pai me chamou. Falou, vem cá, ô Neto. Pô, eu vou fazer uma entrevista, você entrevistando você mesmo. Falei, ó. Você tá louco? Aí ele falou, não, Neto. Você vai arrebentar. Falei, que bom se você mandar um benefício com seu pai. Que legal. E você xingou você mesmo? Eu xinguei eu mesmo. Falei, eu xinguei. Eu xinguei. Falei, você precisa da p... Falei, eu não quero. Pronto. Pronto. É isso. Mas por que você fez? Porque eu quis. Vamos lá. Sensacional. Cadê esse negócio aí? Cadê esse negócio aí? Tem aí, o Cascara. Tem aí. Tem aí. O seu pai, seu pai conseguiu. O que seu pai fez por mim, poucas pessoas fizeram na televisão. E pro Palmeiras, se ganhar o título, vai ser o quarto do Luxemburgo ou o quinto? O quinto paulista, né? O Luxemburgo é f***, velho. Por isso que vocês têm que pagar. Vocês têm que pagar no pau pro Jorge Jesus, mas o Luxemburgo, pra mim, é um dos maiores treinadores de todos os tempos. E agora cozinha na internet ainda. É, tá fazendo peixe. Tá cozinhando. Tá cozinhando. Cozinhando. Você não viu. Não é a única coisa. Você não viu. Que irão fazer agora, hoje, domingo, lagarto recheado. Ê, Luxemburgo, tá fazendo. Faz uma paella pra nós. Fez um lagarto lá, outro dia, mano. Fez um peixe, tudo. Peixe. É. É, grande luxa. O mundo tá mudado, mano. Muda de cor, porque ele fazia o que. Ele fazia, não. O Wanderlei não gostava de fazer esse negócio. O que você sabe? O tempo que ele tinha pra jogar poker, esse negócio. Eu conheço o Wanderlei samba. Escola de samba. Olha, o Wanderlei é bom no poker, hein, velho? Ele sambava samba. É. A perninha torta. A perninha dele é. A perninha torta. A perninha torta. Tchau, tchau.